21ª Hora, 21 horas em um ponto. Uma nova forma de trabalhar em informação na TVI 24. Olhar o dia sob diferentes pontos de vista, para um público que exige saber sempre mais. Aqui mostramos a realidade sem rodeios. Investigamos, debatemos, informamos. Na 21ª Hora, olhamos o outro lado da atualidade e apresentamos a notícia em ponto grande. De segunda à sexta-feira, na TVI 24.